Olá galerinha do canal, tudo bom? E vamos dar início aqui ao nosso vlog diário, né? A nossa rotina do dia, do dia a dia da artesã. Então, nessa semana, gente, eu tenho duas encomendas pra estar entregando, né? Na verdade era pra estar pronta, mas eu não tô com ela pronta. Eu furei meu dedo com a faca e o negócio, o furiquinho de nada. Mas pensa num trem doído. E daí o que eu vou fazer? Eu vou estar trabalhando eles por produção. Eu já fiz aqui os squares do primeiro jogo, né? Que é duas peças, tampa do vaso, pé do vaso e o porta-papel higiênico. Aproveitei e já fiz um punhado de squares em amor perfeito, que esse aqui é no square amor perfeito. Porém, não vou estar trabalhando com o verde, porque a cliente não quer o verde. Ela achou que não ficou legal o verde no tapete e ela não quer. Ela tá apagando, né, gente? Aliás, já até deu entrada já, então eu vou fazer exatamente como ela pediu. Vou estar utilizando a cor rosa, pink. Esse daqui é a cor do tapete que eu mandei pra ela como base, né? De ideias de combinação de cor. E o preto do detalhe. Ele é feito todo no rosa e os detalhes é preto e pink. A outra encomenda é um jogo de cozinha do modelo Serlênio. Que bonitinho. O outro modelo é o modelo Juliano do canal da Crochê da Ju Oficial. E esse aqui é lá do meu canal Ateliê Nanda Sanjas. As cores são essas. O deserto. O verde aqui tanto faz, né? Que o que eu apresentei foi esse daqui. Mas eu vou estar utilizando esse nessa produção. Marrom escuro, bege, amarelo e o cru. Então, eu vou dar início aqui, né? A nossa rotina do dia. E no final do dia eu venho mostrando pra vocês o que foi que eu fiz, tá bom? Então, é isso aí. Bora produzir. Agora, que horas que é, amorei? Agora é sete e meia. Daí eu vou começar aqui a fazer as minhas bases. Esse daqui eu vou passar o rosa neles em todos. Pra deixar já um monte de basezinhas de square pronto, né? Já fica meio caminho andado pra fazer qualquer outra coisa que eu quiser. No caso, eu vou passar... Acho que não vou passar o rosa em todos, não. Tem bastante aqui. Tem, deixa eu ver... Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito e vinte. Eu vou estar utilizando dois pra tampa do vaso, dois pro pé do vaso e dois pro porta-papel. Então, eu vou estar utilizando seis squarezinhos desses aqui. Vou passar o rosa nesses e vou dar início ao square do jogo de cozinha. A passadeira é um metro e trinta e acho que dois tapetes. Eu vou ter que conferir, mas acho que é dois tapetes desses aqui. Eu não lembro mais certo, gente. Eu vou ter que ver com a cliente quantos tapetinhos pequenos eram. Mas é isso aí, pessoal. Vamos trabalhar aqui. E no final do dia eu venho mostrando pra vocês tudo o que eu consegui fazer. Então, pessoal, vim aqui finalizar a minha produção de crochê do dia. Agora é quatro e vinte e dois. Vou estar parando agora, gente, pra mim estar arrumando a casa, lavando ovo, fazendo serviço de casa que eu não fiz, tá? Na parte... Não rendeu assim muito, pessoal. Por quê? Na parte da manhã eu fiz crochê até as dez. Aí tive que parar até as dez, até as nove. Tive que parar pra poder estar saindo com meus filhos pra gente fazer umas coisas que a gente precisava fazer. Aí voltei a fazer o crochê depois do almoço. No caso, depois... Era quase uma hora quando eu voltei a trabalhar novamente. Então, no final de semana eu trabalhei bastante com as peças do cofre das sobrinhas, né? Então, não vou estar mostrando pra vocês, tá, pessoal? Porque é a produção do cofre. Então, vou deixar ele reservado só pro dia mesmo que eu for apresentar o cofre pra vocês, que é na próxima semana. Então, no vlog de hoje, na rotina de hoje, olha, eu consegui... Esses aqui eu fiz... Ai, gente, eu nem lembro que dia que eu fiz esses squares. Mas eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Que tem dois aqui. Vinte squares, né? Bases, assim, ó, pro square amor perfeito. Aí, passei aqui, ó. Esse daqui é a encomenda da cliente que ela não queria que passasse o verdinho mesclado aqui no tapete. Peguei, gente, fiz aqui a união primeiro. Mandei foto pra ela, falei pra ela, olha como vai ficar o seu trabalho sem o verde. E ela falou, perfeito. Então, ou seja, está do agrado da cliente. Tá aqui o parzinho da segunda peça, que é a tampa do vaso, e o porta-papel higiênico que ela quer duas, três peças no caso. Tampa do vaso, pé do vaso e o porta-papel higiênico. Tá aqui o material que eu vou utilizar, né, que é o rosa, o pink e o preto. Amarelo aqui do detalhe, né, e o preto aqui pra florzinha do square amor perfeito. E essa cor aqui é o bailarina do barroco, tá, gente? Onde é que tá meu barbante? Ela tá lá no chão, gente. Nem vou ir lá pegar aqui. Eu não tô querendo mostrar a bagunça pra vocês hoje não, pessoal. Então, já dei início aqui a minha produção, né? Aí, vou fazer o meu serviço, tiver que fazer aqui. E depois eu vou voltar, né, fazendo a segunda base. Como eu vou trabalhar por produção, então eu vou trabalhar a base, todas as bases assim. Vou deixar somente o porta-papel higiênico por último, tá, gente? Então, esse aqui é o tapete de Juliana, ó, o canal da Crochetas de Oficial. Esse aqui é o Juliana com a base alongada, tá, pessoal? Muito gostosinho de fazer, bem rapidinho. Apesar, eu achei que eu ia dar conta de fazer as duas bases, mas não deu, tá, pessoal? Por quê? Porque eu saí. E pensei que eu ia conseguir fazer a base desse daqui, que esse aqui é o tapete Juliana do meu canal Ateliê Nanda Sanches. Olha aqui, a base dele já está pronta, né? De uma peça. Por que de uma peça? Porque a cliente quer três peças de jogo de banheiro. Tampa do vaso e dois tapetes. Aqui, ó, esse daqui é o mini Juliana. Então, eu vou reproduzir mais uma peça nessa mesma combinação de cor. Então, eu já fiz a base e eu queria ter conseguido, né, ter feito as duas bases do Juliana lá do canal da Gi, né? Que foi esse daqui, esse daqui e essa base aqui, ó. Já utilizei o parzinho do Isosquare que eu confeccionei ali. Acho que foi sábado, sexta, não sei. Eu sei que eu gravei o início e acabei nem trazendo o vlog pra vocês no dia. E ela encomendou também uma terceira peça desse daqui. Esse aqui também é o Juliana. Porém, é o Juliana com a base tendência, ó. Nessa combinação de cor aqui. Ela escolheu dois parzinhos, dois modelos. Pra mim, tá fazendo a terceira peça pra formar o jogo de banheiro dela de três peças. Tampa do vaso e dois tapetinhos. Então, pessoal, a minha produção do dia foi esta base. Passei o rosa nessas quatro basezinhas aqui. Passei o vermelho nesse daqui também. Vermelho cabaré. E essa outra base. Então, a minha produção no artesanato hoje foi aquelas quatro. E esses dois, essas duas basezinhas aqui. Vou estar parando, fazendo o meu serviço que eu tiver que fazer. E depois vou voltar, né, pra dar umas adiantadas. Porque eu tenho esse daqui, esse jogo de três peças. E tem essas duas peças desses aqui pra fazer. E tem o meu jogo de cozinha que eu nem comecei ainda. Pensei em começar hoje, mas aí eu fui e peguei. Ai, ai. Postei fotos, né, dos trabalhinhos à venda. E acabei pegando essa encomenda extra. Então, até sábado eu preciso confeccionar a terceira peça desse joguinho. E a terceira peça desse joguinho pra me entregar pra cliente. E esse daqui também, até sábado eu quero fazer ele. Porque acho que a minha cliente vai estar vindo do sítio, né, pra feira. Que é no sábado. E eu quero estar com ele pronto. Caso ela venha. Pra poder facilitar a viagem dela, né, gente. Porque daí ela já vem e já pega os tapetinhos dela aqui comigo. Então, é isso aí, pessoal. Só vim mostrar aqui pra vocês qual foi a minha produção. Um vídeo bem curtinho. Vou deixar pra vocês aí umas fotinhas, uns vídeos de chuva, gente. Um vento doido que deu ontem aqui. E é isso aí, pessoal. Se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal. Curte, comenta e compartilhe. Ative o sininho pra receber todas as notificações. E é isso aí, pessoal. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. Pessoal, tinha encerrado o vídeo com vocês aqui. Mas eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como é que tá ficando as nossas construções, né. Olha só como é que já tá o muro. A gente faz o muro pelos pedacinhos, ó. Ele tem serviço do meu filho, duas carreirinhas minhas e o restante do meu esposo. Aí, olha só, meu vira-lata. Sai pra lá, vira-lata. Aí, minha esposa tá fazendo meu orquidário pra eu empanhar as minhas plantinhas, arrumadinhas. Olha só. Aí, a gente ia fazer ontem, né. Mas, faltou alguns... Olha meu copo. Alguns materiais pra gente tá confeccionando o orquidário. Então, o que que aconteceu? Parou. Mas, aí, final de semana, que ele tiver tempinho, aí a gente volta a mexer aqui no orquidário. Olha só. O vento derrubou, um monte de planta. Derrubou aquela dali, ó. Que nem é tão grande. Olha aqui. Derrubou minha roça. Essa daqui... Tem uma aqui. Essa aqui também derrubou. Pois eu vou... Como eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês, aí depois eu vou vir plantando ela aqui. Porque, ó, soltou tudo. Então, o que acontece? Ela vai acabar morrendo. Olha como é que tá bonita as rosas do deserto. A minha rosa do deserto branca tá bem aqui, ó. Aqui caiu alguma planta aqui. Que eu nem sei que planta que foi que caiu aqui. Mas, olha que linda que tá essa rosa do deserto. Ó. Ela é branca dobrada. Que linda. Aí. Gente, mas que vento que deu. Um monte... Olha aqui. Só que ela vem bonita, né, ó. Tá bonita. Vocês estão vendo que tá bonita. Ela cresce mais ou menos assim, o botão. E aí morre, ó. Aqui, ó. Onde abortou mais um. Não sei o que que tá faltando nessas rosas do deserto que ela tá abortando as flores. Olha que bonitinha esse... Essa samombainha aqui. Sei lá. Essa suculência. Não sei o que. Aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês. As outras plantas. Ó. Essa daqui tá brotando, ó. Eu sei que eu vou ter que cortar esses talos aqui e plantar ele, ó. Aí o vento derrubou isso dali. Vou ter que replantar essa dali. Olha a minha cebola como é que tá ficando bonita aqui. Eu não replantei elas lá no meu... No meu vaso de rosas, não, ó. O vento. Eu nem vim mexendo as plantas. Agora de tarde, encerrando o vídeo aqui com vocês. Eu vou vim limpar, arrumar, replantar o que eu preciso replantar, ó. Os vasos. Tudo torto aqui. De tanto vento que deu. Ó. Tão brotando, gente. Olha que linda. Essa orquídea aqui é muito linda. A flor dela, gente. Veja a hora dela florescer pra mim e mostrar pra vocês. Ó. A mudança aqui é que deu. Isso aqui é tudo efeito da mudança, tá, gente? Elas sentem muito, ó. Essas aqui já começou a recuperar. Olha como é que tá gordinho. E olha, gente. Ainda tem flor. A mora não pode ver. Ninguém passando ali na casa do vizinho que ela late. Ó. Os matas aqui que o vento trouxe também, ó. Não vou mexer agora, senão vai acabar derrubando as minhas plantas aqui, ó. Olha que tem um aqui, ó. Forçando aqui dentro. Aí. Olha como é que elas estão vindo bonitas, os brotos. Eu queria muito que essa flor florescesse, mas não sei. Eu não sei nem que jeito que a flor... Isso aqui nem sei onde é que sai flor nisso aqui, gente. Ansiosa pra ver a flor, ó. Os bichos que andam comendo elas. Aí. Olha como é que elas estão bonitinhas. Tudo soltando raiz, gente. Olha. Tudo soltando raiz. Essa daqui abortou. As hastes que vinha vindo. Ó. Bubo novo. Aqui tem outro. Bastante raiz. Esse daqui, ó. Tava morrendo. Eu retirei esse bubo que tava morrendo. Ele terminou de morrer. Cadê? Eu não sei nem onde é que tá os outros... Aqui, ó. Onde caiu, ó. Onde caiu esse daqui. Tem que arrumar ele pra mim. Então tá aqui, ó. Ó. Ele tava morrendo. Aí eu tirei, né. Ó. Onde morreu um broto. Pra ele não morrer, eu tirei ele do vaso. E, ó. Tá perdinho de novo. Só que eu vou deixar ele aqui, assim, do jeito que ele tá. Sem replantar nesse... Agora. A hora que ele começar a soltar broto, aí eu ponho ele no vaso. Olha aqui, ó. Os pequenininhos, como é que estão bonitinhos. Esse aqui são tudo modinho que nasceu lá na chácara, gente. Das sementinhas. E aqui vai começar a nascer também. Porque ele vai soltando as sementinhas. Eu vou jogando pelas... Nas árvores. Ó. Aqui onde caiu um broto. Do meu bubufilo. Tem que tirar ele aqui pra me plantar. Ai, que outro, gente. Tem que replantar esse aqui logo, ó. Os brotos vindo. Não vou acabar perdendo a minha planta. Olha que lindinha que tá essa suculenta, gente. Olha que gracinha. Olha os meus beijos. Os meus beijos floridos. Olha que gracinhas. Ó. Meu pé de pimentão tá feio virado o raio. Ó. Aí cai a planta em cima dele. Pra ele ficar mais feio ainda. As coisas não colabora. O vento derrubou também. Ai, eu ponho aqui dentro do vasinho cheio de manga. Derrubou esse daqui, gente. Vou ter que replantar ele urgentemente. Porque, ó. Quebrou. Quebrou o talinho aqui. E pode ser que venha a morrer. As babosas. Como é que tá bonito. Acho que não tem quase nada de planta florida. Só tem a rosa do deserto mesmo. Ai, tem as orquídeas que eu comprei pra revender. Eu vou ir lá dentro mostrar pra vocês. Ó. Eu sou doida pra ver a flor dessa planta aqui também, ó. Olha como é que ela tá bonita, gente. E ela agora já começou a se adaptar no lugar. Ó. Como é que tá bonita. E ó. Ah. Olha aqui. Como é que tá o nosso... Nossa fruta da... 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 Da Oropronobis. Olha a cebola. Como é que tá bonita. Eu já colhi, ó. Já fiz uma colheta da minha cebolinha. E o meu pé de abóbora não quer florescer, não. Nenhuma flor até agora. Ó. Mas tá bonito, né? Olha como é que tá bonito. Aí... Aqui, gente. Olha só. Essa tampa veio... Do vizinho. Do vento. Eu não sei de onde que veio. Ninguém deu falta. É... Olha aqui. E olha ali, gente. Onde foi parar a telha ali. Graças a Deus que... Acho que Deus segurou esse vento. E não arrancou o telhado da casa do vizinho. Parece uma casa simples. Não sei. Não olhei direito. Mas... Graças a Deus que não arrancou. Mas olha como é que elas tão bonitas. Aí... A gente vai fazer o orquidário assim, pessoal. Vai põe a lona. Aí vou pôr o sombrito 70%. Por quê? Quando chove... Olha só. Arranca muito a terra. E pra mim ponhar essas plantas assim... Tipo, se eu querer vender... Como é que eu vendo elas? Se elas tão sempre saindo na terrinha assim. Então eu tenho que deixar elas sempre preparadas, ó. Olha. Isso aqui é uma orelha de elefante. Quebrou aqui também, ó. A manga cai em cima também. Quebra. Vou ter que replantar. Olha essa daqui, ó. Sobram só essas duas ali. Vou deixar esse trinque ver se ele brota. Aí aqui tem mais, ó. As outras plantinhas. Que eu fui replantando, ó. Só que daí vai chovendo. Vai arrancando a terra de dentro deles. Olha só. Olha esses aqui, ó. Como é que tão feio. Vou ter que replantar tudo de novo. Eles, ó. A terra saiu quase de tudo. Aí agora eu vou pausar o vídeo aqui. E vou lá mostrar as orquídeas floridas pra vocês. Que eu comprei. Olha. Aqui tem um monte de orquídea pra mim replantar. Essa aqui foi as... As... Denfalco eu comprei pra mim replantar. Eu tenho 15 mudas aqui. Comprei essas pequenininhas aqui, ó. Vou ter que replantar elas também. Porque tá morrendo as folhinhas. Essa aqui já morreu quase tudo. Olha que lindinha, gente. É muito linda. Essa é branquinha. Linda também. E olha essa roxinha. Perfeita, né? Aí tem essa grandona aqui, ó. Que linda que tá. Tá bem bonitona ainda. E... Ah, esqueci de mostrar pra vocês, ó. Eu mudei a minha cozinha, ó. Fiz mudança. Só não mostrei pra vocês. Mas olha a bagunça que tá. Aí eu vou parar e vou arrumar agora, né? Aí coloquei essa lindeza aqui, ó. Em cima da minha mesa, ó. E coloquei esse cataceto. Então vocês estão vendo que tá bagunçado, né, gente? Eu vou... Eu vou arrumar e depois vou filmar arrumadinho pra vocês. Porque eu não fiz nada hoje em casa. Só lavei uma loucinha. Arrumei o almoço e sentei pra fazer o crochê. Porque eu precisava dar uma boa adiantada, né? E agora vamos fazer o serviço de casa. Tá cheio de coisa pra fazer. Já, já eu volto, tá? Então, pessoal, vim mostrar aqui a cozinha arrumadinha pra vocês. Meu bem, acabou de chegar. E agora tá parecendo uma cozinha, né? Limpei, lavei a louça. Não guardei. Agora é só começar a fazer a janta, né? Oi, amor. Então, gente, o que vocês acharam da minha mudança aqui na minha cozinha? Até que agora ficou bonito, né? Quando eu iniciei aqui tava feia a bagunça, né? Então é isso aí, pessoal. Agora despedindo de vocês de verdade. E pedindo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha. Olha lá o meu gatinho comendo a raçãozinha dele. Esse joguinho de tapete de cozinha ficou maravilhoso, né, gente? Olha que coisa mais linda. Tá faltando fazer um pro gato, fazer um pra aqui e fazer um pra porta, né? Então, pessoal, é isso aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.